Olá, boas-vindas ao World Plone Day 2021. Meu nome é Erico Andrei e hoje nós vamos falar sobre como criar um portal de notícias usando uma instalação padrão do Plone. Primeiro, uma apresentação rápida. Como eu disse, Erico Andrei, eu sou mais um brasileiro expatriado. Hoje eu moro em Berlim. Eu tenho uma íntima relação com o mundo open source. Eu sou um dos fellows da Python Software Foundation. Eu sou vice-presidente da Fundação Plone, que é quem mantém o Plone e é a organizadora desse World Plone Day. No passado, trabalhei aqui no Brasil para a Microsoft, para o Grupo Abril, para a Simples Consultoria. Fui o diretor de tecnologia para a América Latina da Rocket Internet. Minha última empresa foi a pendect.com. A pendect é uma plataforma de notícias colaborativas. O nosso motto, o nosso slogan é que fatos são mais importantes que as opiniões. Nós, ao longo de um ano, nós plantamos mais de 2 mil árvores. Nós tínhamos uma política de toda vez que um colaborador submetia a uma notícia, nós plantaríamos uma árvore. E a pendect.com ficou no ar de março de 2020 até abril de 2021. Vocês podem visitar o site, ele continua visível, mas a empresa está fechando. Agora, mas todo o conteúdo é Creative Commons, então nós vamos usá-lo durante essa apresentação. Mas antes da pendect, eu sempre tive uma paixão por jornalismo. Era uma das minhas opções de carreira na época do vestibular. Mas, mesmo não tendo sido jornalista, eu tenho um currículo mais de 60 portais de notícias, passando de pequenas revistas com um editor, ou até o caso de um editor para quatro pequenos sites, até equipes de mais 100 jornalistas. Sejam revistas, jornais, marcas puramente online, trabalhei com CMS desenvolvidos em casa, até as soluções mais enterprise que você possa imaginar no mercado. Eu tenho um histórico de gestão de conteúdo, e essa é uma das minhas paixões em termos de tecnologia, como organizar e como distribuir conteúdo. Então, eu vou falar um pouco dos requisitos para você montar um portal de notícias. O objetivo dessa apresentação é mostrar como o Plony, uma instalação padrão do Plony, você consegue montar um portal de notícias, e esse portal, ele obviamente, pode crescer, você pode colocar mais desenvolvimento em cima, customizar um pouco, e ele fica parecido com os grandes portais. Primeira coisa, o conteúdo é o mais importante. Querendo ou não, quando nós falamos de portal de notícias, nós falamos de notícias, nós falamos do conteúdo. Então, tecnologia e a aparência, eles são o apoio para esse conteúdo. Eu tenho uma brincadeira, acho que eu costumo dizer que informação estruturada acaba vivendo para sempre. E o Vivendo para Sempre vai para o Archive.org, que é o site onde você tem a Wayback Machine, que é, você pode ir lá, colocar uma URL e falar, mostra como era esse site em dezembro de 2015. Um ponto importante com relação ao conteúdo é que rastreadibilidade é importante, quem modificou, quando modificou. Como vocês acompanham a maior parte dos portais de notícias, quando eles publicam uma notícia e depois eles alteram ou atualizam, eles sempre colocam, olha, atualizada em tal data, colocam o que foi editado, mas internamente você quer saber quem fez essa edição. Um ponto comum é que portais de notícias, eles costumam ser divididos em editorias, quando eles crescem. Se você só cobre um tema, é diferente, mas quando você é um portal um pouco mais amplo, você vai ter editorias. Então, você vai ter editoria de esportes, você vai ter TV, você vai ter políticas, você vai ter o especial do Big Brother da vez e por aí vai. E essas editorias costumam espelhar a estrutura interna da organização que mantém esse portal. Então, se você está falando de uma grande editora, muito provavelmente a estrutura do portal, ela espelha a estrutura de editor, os jornalistas-chefes e por aí vai. E um ponto importante é que cada publicação, cada portal é diferente. Você tem a questão de gestão de papéis, responsabilidades, ela tem que ser muito flexível, ela tem que se adaptar à organização. Um portal que é gerido por meio jornalista, e isso é uma lição que eu aprendi lá no Editor Abril, no começo dos anos 2000, é assim, um portal que era gerido por uma pessoa, aliás, uma pessoa gerindo quatro portais, ele não poderia ter o mesmo fluxo de trabalho, fluxo de aprovação, fluxo de publicação que o New York Times. Então, é assim, você tem que ter um CMS que se adapte a essa realidade. Se você tem uma estrutura com revisor e editor, você pode ter, então, um fluxo que sempre passa para o revisor, sempre passa para o editor. Se você não tem essa estrutura, não faz o menor sentido eu colocar três, quatro níveis de aprovação, para uma pessoa ter que clicar. E editorias dentro do mesmo portal podem ter demandas distintas. Existem tipos e tipos de informação, existem variações sobre como você trabalha hoje. Inclusive, se vocês acompanham os portais de notícia, eu sou um voraz leitor do Huawei do G1. Uma coisa, por exemplo, que o Huawei tem feito é notícias de esporte, eles usam inteligência artificial com várias aspas para escrever resumo de partida. E, óbvio, isso daí passa por um revisor, talvez. Você não tem um fluxo totalmente diferente de alguma coisa que vai parar na capa do portal. Para portais de conteúdo, portais de informação, a gente tem aquele moto que parece muito esotérico, mas você constrói o portal e a audiência virá. Primeiro, portais de notícia, eles dependem muito de tráfego orgânico. É a busca do termo Google, é o Google News, é você aparecer mais forte no próprio Facebook e em outros lugares. SEO é muito importante. E links compartilhados também são um fator bastante relevante, especialmente no dia de hoje. Então, pessoas compartilhando a sua publicação, um artigo da sua publicação via WhatsApp, Telegram, Signal, escolha o mensageiro que você quiser, é um fator importante de trazer pessoas para o seu site. E essa é uma lição que a gente aprendeu bastante na pendete. Boa parte do nosso fluxo não vinha diretamente do Google, mas vinha de compartilhamento em redes sociais. Então, nós tivemos que adaptar o nosso portal para esse tipo de demanda. E uma realidade hoje, distribuição de conteúdo, ela é ampla. Você vai colocar Twitter, Facebook, Telegram, WhatsApp, Alexa, inclusive, assim, nesse momento, vários coleguinhas que têm o Alexa instalado. Então, Alexa, faça um café. Então, todos esses canais de distribuição de conteúdo, eles são o seu ponto de contato, não apenas o seu site. Muitas vezes, as pessoas veem uma chamada, uma matéria que você publicou diretamente no Twitter ou diretamente no Telegram. E elas não precisam nem ir para o seu site para pegar todos os detalhes. E um ponto importante é que vários portais ainda mantêm a questão de participação de usuário. Então, o usuário poder comentar, avaliar. Isso varia de portal para portal. E a qualidade também varia de portal para portal. Mas você, tendo essa participação dos leitores, você ganha um pouco mais de interação, um pouco mais de audiência. E por que você escolheria o Plony e não outra solução? Primeiro, o Plony é um sistema de gestão de conteúdo. Ele é escrito em Python. Ele é o mais bem sucedido sistema de gestão de conteúdo escrito em Python. Ele parte do princípio que você vai adaptar, ao invés de construir do zero. Você não precisa de 25 plugins diferentes para ter o mínimo de funcionalidade. você tem a questão de ele ter um histórico de segurança interessante com permissionamento, que é uma característica que é importante para quem trabalha com gestão de conteúdo. Ele tem um histórico de sucesso em portais de notícias. Eu, pessoalmente, trabalhei em vários com ele. A gente vai mostrar alguma coisa aqui. E nós contamos com uma comunidade bastante amigável e bastante responsiva. Historicamente, a comunidade de Plony no Brasil sempre foi forte. Você sempre teve conteúdo português. Você sempre teve lideranças brasileiras que eram respeitadas globalmente. Então, é assim, é uma opção para você implementar seu portal e se apoiar nessa comunidade. Agora, eu vou fazer uma demonstração de como fazer o Plony virar um portal de notícia. Para começar, eu vou aqui no meu terminal. Esse vai ser o jeito mais fácil de eu trabalhar com Plony. Eu vou rodar ele dentro de um Docker. Quem não conhece o Docker, é um sistema de gerenciamento de containers. Ele está disponível para Windows, para Mac, para Linux. Você pode instalar ele na sua máquina. Aqui eu já tenho instalado. e o comando que eu vou usar é docker run. Eu vou dizer para ele pegar a porta 8080 de dentro desse container e expor para o meu computador. E eu vou usar a imagem do Plony na versão 5.2. Se eu quisesse, por exemplo, testar como era o Plony na versão 4, seria Plony barra Plony 2.4. Ou a versão 5.0, Plony barra Plony 2.5.0 e por aí vai. Ok? Vou rodar aqui. Ele vai procurar para saber se eu já tenho essa imagem. Se eu tiver a imagem, que é o meu caso, ele vai inicializar como se fosse um aplicativo. e aqui ele vai mostrar, olha, estou pronto para receber requisições. Assim sendo, eu venho aqui no meu navegador e eu vou para a primeira, para a instalação padrão em local host 2.8080. Ele fala que não tem um site ainda. O sistema, o servidor está pronto, mas ainda não tem um site. Então, eu vou criar um site novo. Clicar aqui. Usuário de uma instalação padrão é admin. A senha é admin. Vou manter esse site com o nome de Plony. Vou deixar aqui como site. O idioma vai ser português. O usuário não é Buenos Aires. Vou colocar aqui São Paulo. Vou criar o site. Enquanto eu estou criando, vocês podem ver ele fazendo fazendo todo o processo de instalação. E ele volta aqui. Essa é uma instalação padrão do Plony. A primeira coisa que eu vou fazer nesse exemplo é, ele já vem com algum conteúdo básico. Eu vou remover esse conteúdo. Então, eu clico aqui na taba de conteúdo, que é como se fosse um Windows Explorer ou um outro navegador de arquivos. Vou selecionar tudo e me fala se você tem certeza que vai deletar tudo isso. Eu falo sim. Deletei. Eu já não tenho mais o conteúdo padrão. Então, eu clico aqui. O site está vazio. Para acelerar o processo, para a gente ter um pouco de conteúdo para brincar, eu vou instalar um complemento, um add-on do Plony, que já vem por padrão na instalação, é só ativá-lo, que é a Plony REST API, que é uma API para você escrever conteúdo, ler conteúdo, sem precisar do seu browser. Ok? Feito isso, voltamos aqui para o terminal. Eu tenho uma outra aba, eu tenho um script chamado Populate Plony, que ele vai ler uma série de arquivos JSON e vai colocar as notícias para mim dentro do Plony. E aqui ele está começando a criar, ele está criando uma estrutura de árvore para o meu conteúdo. Vamos voltar aqui no navegador. Então, está colocando a estrutura de árvore. Começaram a aparecer notícias aqui. Então, se eu der o outro, Refresh, mais notícias. Vou clicar nessa primeira notícia. Enquanto isso, o script está rodando aqui. Eu volto. Eu vou olhar essa primeira notícia que diz que essas notícias vieram do site pendect.com. Essa, especificamente, foi escrita pelo Ryan, que era um colaborador do nosso site. E aqui tem o Erico Andrei que ajudou a editar essa notícia. Aqui ele diz que a Finlândia ganhou a medalha de ouro do Relatório Mundial de Felicidade de novo em 2021. Você vê que as outras notícias, elas têm imagens. Eu gostaria de colocar uma imagem aqui. Então, eu vou editar esse conteúdo. Clico em edição. Vou chegar aqui em imagem. Procurar imagens. Vou pegar essa imagem aqui. Vou colocar exemplo de felicidade. Salvar. Teremos uma imagem nova. Aqui é um colega nosso da comunidade Plone, o Mico, na Finlândia, colhendo algumas amoras. Então, adicionando imagens, vocês podem ver, temos as imagens aqui. Se eu voltar aqui, aliás, tem uma coisa que está me incomodando. Eu gosto do logo do Plone, mas eu gostaria de substituir esse logo. Então, eu vou em configuração do site. Aqui, em site. Vou trocar o logo. O logo da Pendect. E vou dar o nome do site de Pendect. Aqui eu posso ter uma série de outras modificações, tamanho de imagem, o loginho que aparece aqui. Salvei. Mudou. Mas uma coisa que me incomoda nessa organização é que eu tenho uma lista de pastas aqui. Eu gostaria, então, de criar uma página principal para esse site. Então, o que eu vou fazer é, eu tenho a lista de notícias, eu vou criar uma página que liste as notícias. Para fazer isso, tem um tipo de conteúdo no Plone, chamado Coleção. Eu vou dizer que essa é a capa da Pendect. A coleção é uma busca pré-programada, onde eu vou dizer, olha, o tipo de conteúdo vai ser notícia. Eu vou pedir para ele ordenar pela data de efetivação, que é quando essa notícia foi publicada, só que na ordem invertida. E aqui, tem várias outras questões do tipo, ah, são 30 itens por página, eu vou querer só 10. e eu vou salvar. E agora, eu tenho uma listagem. Só que, essa não é a página principal ainda. E, eu vou adicionar aqui uma outra aba, acessando esse mesmo site, só que por uma outra URL. Está aqui, mesmo conteúdo, só que não mudou nada, eu continuo com a mesma visão. O que eu vou fazer, então, primeiro, é publicar isso, na hora que eu publico, eu posso vir aqui e colocar, pegar esse capa da pendete, colocar aqui, ops, está aqui a listagem, só que eu quero que ela seja a primeira, quando eu clicar em página inicial, uma amostra daquela listagem de conteúdo. Para fazer isso, é relativamente simples. Eu clico aqui em pendete, eu estou na raiz do site, eu venho em exibição, seleciono um item como visão padrão, seleciono a capa da pendete, é o único item possível, salvo, e voilá, agora, página inicial, mostra a capa da pendete. Então, clico aqui, mostra. E eu poderia mudar, apesar de, desse conteúdo, ah, mostra todas as imagens, eu vou fazer uma pequena modificação, eu vou dizer que a exibição da capa da pendete, eu quero que ele mostre tudo o conteúdo. Então, fica uma tripa com todas as notícias. Ok? Feito, agora eu tenho uma visão padrão. Uma das coisas que seria interessante, e eu falei sobre isso, é a questão de permitir que outros usuários, por exemplo, interajam no seu site. Aqui, na instalação padrão, você pode acessar, clica aqui, ele vai te perguntar login e senha. Se você quiser permitir que as pessoas criem uma conta na sua instância de Plony, por padrão, você pode vir aqui na configuração do site, em segurança, e aqui você tem a opção de ativar o autorregistro. Agora, muita atenção, eu vou fazer uma coisa que você não faz em ambientes de produção, que é permitir aos usuários a definição da própria assínio. Se eu não clicar nisso daqui, e eu salvar, a hora que um usuário, ops, a hora que o usuário vier aqui, ele vai poder se registrar, ele vai falar, olha, você precisa ter um servidor de e-mail configurado, eu não quero ter que configurar um servidor de e-mail agora, então eu vou dizer o seguinte, permita aos usuários a definição da própria assínio, permitindo, salvei, venho aqui de novo, registrar, posso criar um usuário, então, ericoef arroba ploni.org, usuário ericoef, ericoef como senha, também muito difícil, cliquei, estou autenticado no site. Imagina que eu quisesse comentar nessa notícia, o ploni possui um mecanismo de comentários, que é desabilitado por padrão, mas eu vou mostrar agora como a gente faz, eu venho aqui em configuração do site, discussão, configuração de discussão, eu quero ativar os comentários, posso permitir comentários anônimos, não vai ser o caso, eu vou adicionar, ativar aqui moderação de comentários, e vou salvar. A hora que eu fiz isso, eu posso chegar em qualquer notícia, por exemplo, nessa daqui, edição, e nas configurações dizer, permitir comentários nessa notícia, sim, mas isso é muito trabalhoso, imagina que para cada notícia eu tenho que ir lá e selecionar, não faz sentido. Então, existe uma forma de você ativar isso para todas as notícias do site. Já vem em configurações de conteúdo, seleciona notícia, permitir comentários, salvar. Ok? Voltamos aqui, vou na outra aba, se eu der um refresh, agora eu já, por estar autenticado, por estar logado, ele permite que eu este em lãdês. Como um bom comentário de portal de notícia, ele é extremamente irrelevante, então vou clicar aqui em comentar e ele me avisa que o comentário está pendente aguardando a aprovação de um moderador. Então, posso voltar como moderador, eu tenho a opção de moderar comentários. Tem o autor, a data, qual o item de conteúdo, olha, está, está aprovado, volto novamente como esse outro usuário, se eu der um refresh, está aqui. Mas olha só, ele está mostrando esse avatar feinho, eu queria colocar uma foto, então eu venho em preferências, minhas preferências pessoais, retrato, vou colocar esse cara bonitão aqui, salvar, então se eu voltar para olhar, agora tem a foto do usuário. Óbvio que existem outros complementos, outros addons que permitem você fazer isso de N formas e integrar com N outros sistemas. eu, por exemplo, eu uso esse sistema de comentários do Plone normalmente em intranetis. Quando eu preciso colocar isso no site público, eu vou usar uma ferramenta específica, vou usar, por exemplo, discuss. E aí é só integrar com o Plone, se eu não me engano você tem um collective.discuss que já faz essa integração para você. Agora, eu vou fazer uma outra coisa aqui como o dono desse site. É muito comum você ter em portais o momento que você quer fazer uma cobertura, um especial, uma página que consolide informações sobre um assunto. Eu estou aqui na editoria de saúde e novamente desculpa por todas as notícias de categorias estarem em inglês, mas eu peguei o conteúdo Creative Commons da Appendect. Então, aqui, da mesma forma que eu tinha criado uma capa no site usando a coleção, eu vou criar uma coleção, eu vou dar o nome de vacinas covid ou melhor vacinação covid-19 tudo sobre o processo de vacinação contra covid-19. Eu quero listar primeiro as notícias, então eu venho, tipo de conteúdo vai ser notícia, eu vou fazer aquela ordenação de coisas mais recentes primeiro, aqui ele está listando tudo, e eu vou fazer, então, um segundo filtro para falar, eu só quero vacinas. Estou pegando aqui por tags e vou procurar por covid-19 vaccine, agora ele vai me listar tudo o que é de vacinas de covid. ao invés de ter 30 também eu vou fazer uma página só com 5 e eu só quero listar essas 5 últimas, então, não vai ter paginação. Eu vou salvar e essa é a visualização, então, as 5 últimas notícias sobre vacina. Aqui eu posso ocultar essa barra na esquerda, que são os portlets, posso ocultar a barra da direita que são outros portlets, é razoavelmente simples, só para mostrar o exemplo, gerenciar portlets, coluna da direita, eu venho e digo que eu vou bloquear os portlets para esse conteúdo. Os portlets daqui somem, então, eu chego nesse conteúdo e falo aqui não vai ter nada na coluna da direita. Mas eu gostaria também de colocar uma imagem nesse item de vacinação. Aliás, uma coisa, nesse momento, se eu pegasse essa URL aqui, voltasse para o usuário érico, clicasse e eu falasse, olha, privilégios e eficientes, porque ainda está privado. Então, eu posso publicar esse conteúdo, na hora que eu publiquei, posso voltar aqui e voilá, o usuário também tem acesso a essa informação. E aqui você pode ver, página inicial, saúde, vacinação COVID. Ok? Mas eu quero colocar uma imagem. Então, para colocar uma imagem aqui, eu vou editar e vou pegar aqui no meio do texto, vou adicionar uma imagem, não tenho nenhuma imagem ainda, então, eu vou fazer o upload. Vou procurar aqui, imagens, pegar essa imagem de vacinas, colocar vacinas, vou inserir, colocou a imagem, não gostei muito, então, eu posso mudar o tamanho da imagem, olha, eu quero 400x400, eu vou colocar como texto alternativo ilustração sobre vacinas, salvar, está aqui, eu posso centralizar, para que eu salvo, está aqui, só que assim, vocês podem ver que ela apareceu aqui, você deu um refresh, apareceu aqui também, só que aconteceu um efeito colateral, olha onde veio parar esse arquivo de vacina, das imagens de vacina, ele ficou jogado no meio da editoria de saúde, isso não é um uso ideal, então, só para comprovar, posso pegar esse mesmo conteúdo aqui, está aqui, está aqui, se vocês olharem na URL, saúde, vacina, só que isso não é o ideal, porque, imagina, se todo mundo subir imagem em qualquer lugar, isso é uma pessoa com um pouco de toque falando, eu diria que não vai ser bom, porque você pode subir a mesma imagem em vários lugares, então, o que acaba acontecendo muitas vezes é que você cria um banco de imagens, nessa instalação eu já fiz isso, eu já criei uma pasta chamada images, e o que eu vou fazer agora é, eu vou pegar essa imagem, como se estivesse no meu computador, no meu desktop, eu vou recortar, vou lá na raiz do clone, pendect, conteúdo, aqui eu tenho imagebank, que é barra images, e aqui eu posso ações, colar, colei, a imagem veio parar aqui, mas agora eu tenho uma dúvida, o que aconteceu com aquela coleção, se eu vier aqui, será que a imagem que estava aqui sumiu, não, a imagem continua aparecendo aqui, mas imagina que alguém tivesse aquela imagem aberta, a hora que eu copiei ela da pasta de saúde para dentro do banco de imagens, o que acontece? Porque ela estava aqui, em clone, barra, health, barra, cove, vac, 15, blá blá blá, se eu clicar, o clone automaticamente cria um redirecionamento para a nova posição, isso vale não só para essa imagem, mas se eu copiar renomear uma editoria inteira, todos os links antigos são redirecionados para os links novos, isso também é muito importante em termos de SEO, você não perde a sua estrutura de navegação, então permite você corrigir ou mudar coisas de lugar sem quebrar toda a sua navegação, mas ok, eu aprendi minha lição, eu gostaria que agora ninguém mais subisse uma imagem fora do banco de imagens, como eu posso fazer isso? O clone oferece já uma funcionalidade, eu venho aqui em configurações do site, essa funcionalidade se chama regra de conteúdo, regra de conteúdo, eu vou adicionar uma, ela é organizar imagens, move todas as novas imagens para o banco de imagens disponível em ok, aqui eu tenho o evento disparador que é o gatilho disso, o gatilho é um objeto foi adicionado a essa pasta, essa regra vai estar ativada e eu vou dizer que só se algum evento for processado, eu não quero que ele continue executando regras, porque eu posso simplesmente falar, olha, toda vez que cai aqui uma imagem adicionada em qualquer lugar do site, mova para a página de, para a pasta de imagens, toda vez que alguma imagem for adicionada à pasta de imagens, faça uma outra coisa, nesse caso eu quero parar para não ter um efeito cascada. Primeira coisa que eu tenho aqui é colocar uma condição, então eu tenho um gatilho que é um objeto que foi adicionado a uma pasta qualquer, eu vou colocar as condições, esse objeto, o tipo de conteúdo dele tem que ser imagem, salvei, e é só isso, eu só preciso saber agora de imagem, eu poderia colocar outras regras, falar que o usuário que fez isso, ou o usuário tem que estar parte desse grupo, ou ter o conteúdo ter sido movido de um estágio workflow para outro, por aí vai. A primeira coisa que eu vou fazer é mover para uma pasta, então eu adiciono aqui essa regra, aliás, isso daqui é uma condição, isso daqui é a ação, então, mover para uma pasta, vai ser a ação, a pasta vai ser banco de imagens, eu vou salvar, para deixar um registro do que aconteceu, eu vou colocar uma ação de monitoramento, que é uma ação de login, adiciono aqui, ele vai logar no log do plugin, vou dizer que a imagem, eu coloco aqui o e-comercial C, adicionar, adicionada por, aí eu coloco o nome do usuário, foi movida para a pasta salvar. Essa é uma regra de conteúdo, agora, eu tenho que aplicar essa regra em algum lugar, por conveniência, o plugin já te oferece aqui, ele fala, essa regra não está atribuída a nenhum local, você quer aplicar a todo o site, ou seja, se você adicionar uma imagem na raiz do site, ou na pasta de saúde, ela vai, essa regra vai estar funcionando, você vem aqui e fala, aplicar em todo o site, ou eu posso simplesmente colocar uma regra que se aplique só a uma pasta específica, uma subpass específica, então, temos a regra, vamos testá-la, eu vou adicionar uma imagem, aqui, estou na raiz do site, vou adicionar uma imagem, vou procurar uma imagem aqui, estou na fase de adorar basquete, como vocês podem ver, esse é o time de basquete de Berlim, e esse daqui foi um jogador croata, que é irmão do técnico da seleção de basquete do Brasil hoje, que faleceu há alguns, quase 30 anos, é isso, vou colocar a foto dele aqui, essa foto do Drazen Petrovic, veio para onde? Em plone, barra images, barra Drazen, e se eu vier agora para o terminal, então vamos olhar aqui no terminal, vocês podem ver a mensagem a imagem plone, barra Drazen, adicionada por admin foi movida para a pasta imagens, ou seja, a regra de conteúdo funciona, então se eu quiser adicionar uma segunda imagem aqui na pasta de esportes, e é, adicionar uma imagem, de novo, continuando na minha fase de curto basquete, então, Drazen, dessa vez eu vou colocar na MBA, outra ele também estava, mas, clico, também moveu, então a regra ela faz a lição de casa para você, ela mantém seu conteúdo organizado, existem outros vários exemplos de regra de conteúdo do tipo, olha, eu publiquei uma notícia, crio uma estrutura de pastas ano, mês, dia, ou ano para organizar, ou mova conforme as tags que foram adicionadas e por aí vai, por aí vai. Mais uma funcionalidade que a gente tem no Plony é a questão de você e mudando um pouco, agora pensando até mais na questão numa equipe, eu posso dizer o seguinte, olha, vem aqui em jogos, tecnologia jogos, você vai ver que o Érico já criou uma notícia aqui de Epic Games, this is Fortnite appearance by Brazilian soccer star Neymar, olha que bonitinho, daqui é matéria escrita para alegar seu próprio filho, então vamos escrever aqui, vamos pensar da seguinte forma, o Érico parece entender de jogos, o Érico é a pessoa que tem uma conta aqui, lembrando, Érico Andrei, então o que eu vou dizer é que o Érico vai fazer parte do time, então existe a possibilidade, eu estou na pasta de jogos, tecnologia jogos, clico aqui, vou procurar por Érico, eu vou dizer que o Érico pode adicionar conteúdos nessa pasta, se ele vier, antes de apertar o botão lá, se eu vier aqui, o Érico tem essas opções, que ele pode visualizar o conteúdo, se eu clicar aqui, vou salvar, se eu der um refresh, agora ele ganhou o adicionário, só que nesse momento ele pode adicionar tudo, de novo, para quem tem um pouco de toque, isso não é o ideal, então eu vou mudar aqui, adicionar itens, de novo naquela mesma pasta, eu venho em restrições, eu vou selecionar manualmente, e eu vou dizer que o único tipo permitido aqui é notícia, então eu salvo, agora aqui eu dou um refresh, o Érico só pode adicionar notícia, o Érico vai então adicionar uma notícia, aqui ó, de novo estou rodando como Érico, ele vai adicionar notícia, nova versão do Minecraft disponível, Mojang, lança nova versão do Minecraft, no dia 28 de abril de, se usar inclusive pode colocar aqui uma imagem, coloca a imagem, Minecraft, salvo, temos esse conteúdo, ele está privado, aqui, posso pedir, enviar para publicação, está disponível aqui, então, se eu der um refresh nessa pasta, esse conteúdo que foi submetido pelo Érico, se eu clicar aqui, ele pode ser publicado, enviado de volta, retirar, é toda a questão do workflow, o que eu vou fazer antes é, primeiro, o Joang lança a nova versão do jogo Minecraft, e, pequeno ajuste no texto, não, texto não, a chamada, salvei, e agora posso publicar, publiquei, e o importante, eu posso chegar aqui e sempre olhar o histórico, então, eu quero comparar a versão que o Érico mandou com a versão atual, se eu clico, você vai ver, olha, na descrição, tem essa informação, e agora, nós temos essa informação aqui, e mudou, obviamente, a data de publicação, que a hora que eu publiquei, ele ganhou uma data, mas, nós estamos aqui, eu vou apresentar uma última funcionalidade do Plony, que é uma coisa que eu gosto bastante, que atende aquela demanda de nem todo site precisa do mesmo fluxo, nesse caso, o Érico teve que pedir para o administrador publicar o conteúdo, imagine que, olha, o Érico entende do que ele está falando de jogos, é o caso, mentira, mas, então, o Érico pode escrever ele mesmo e não precisa de uma autorização, então, o que a gente vai fazer, e assim, eu poderia dar o poder para o Érico digitar o conteúdo, aí ele, em vez de submeter, ele publica, só que são dois cliques, tem um jeito mais fácil de fazer isso, eu venho aqui, configuração do site, tem um outro complemento que vem por padrão no Plony, que é suporte a políticas locais de workflow, é um dos meus complementos favoritos, instalei já, e agora eu volto aqui para tecnologia jogos, o que esse suplemento faz? Ele me permite mudar o fluxo de trabalho, mudar o workflow para uma área específica do site, então, eu venho aqui, vou adicionar uma política local, vou adicionar uma configuração, aqui eu tenho dois níveis de configuração, um é para o conteúdo mesmo, ou seja, é para a pasta games, mas assim, a pasta games é algo que eu não quero que o Érico mexa, eu quero que ele mexa nas coisas que estão para baixo, os conteúdos para baixo, então, abaixo dessa pasta, tudo que está contido nessa pasta, agora vai ter publicação que a gente chama de um estado, ou seja, a hora que você adiciona, salvou, está publicado, vou salvar, vou voltar aqui para a pasta, ok, jogos, vou voltar como usuário Érico, aqui em jogos, ops, esse menu é bem traiçoeiro, cliquei aqui, agora o Érico vai adicionar uma segunda notícia, Kerbal Space Program 2 será lançado em 2020, o jogo de simulação, será lançado a piada não, o Kerbal Space Program será lançado, parece piada sem graça, mas não era o objetivo, será lançado em 2022, a piada na verdade vem, que esse jogo será lançado em 2022, viva o Jeb, o Jeb é um dos personagens, vou obviamente adicionar uma imagem, está aqui, Kerbal Space Program, 2, salvei, notícia foi criada e ela já está publicada, como você pode ver aqui, se você olhar aqui na lista de notícias, ela foi publicada, só para lembrar, eu posso simplesmente, aqui eu adicionei o usuário Érico, mas nada impede que eu tivesse uma gestão um pouco mais organizada de usuários, então poderia ter o que? Um grupo chamado, adicionar um grupo, colaboradores, aliás, games, editores da sessão de games, ok? Adicionei aqui, editores da sessão de games, eu posso procurar rapidamente o Érico, adicionar o grupo, eu criei então um grupo chamado games, como vocês podem ver aqui em cima, adicionei o Érico lá dentro e aí eu posso vir aqui e no compartilhamento procurar por games, e aí dizer que usuários de games podem adicionar conteúdo, dessa maneira fica menos personalizado e mais organizado, menos personalista, aliás, então assim, você pode simplesmente adicionar ou fazer a gestão com usuários, dessa maneira, voltar para apresentação, só voltando, fazendo uma recapitulação, as editorias são organizadas em pasta, você pode taguear esses conteúdos, uma coisa que eu mostrei só naquele momento que tinham as vacinas, né, COVID-19 vacina, a gente pode gerar especiais usando coleções, de novo, a história das vacinas e automação com regras de conteúdo. Além disso, organize usuários em grupos, eu acho que se organize está errado aqui, desculpem, erro de digitação, dê papéis locais para os grupos, ajuste o workflow conforme a necessidade com o workflow local, e se tem o suporte à compra de trabalho, que foi uma coisa que eu não mostrei, mas imagine que você tem uma notícia, ela já está publicada, você precisa que alguém faça a revisão dela, ao invés de você simplesmente editar, você gera uma cópia de trabalho dela, então a notícia continua publicada, você trabalha, você faz todas as edições necessárias, pede aprovação e publica ela de novo, é uma forma de você não perder o fluxo. Algumas outras funcionalidades que você tem para o padrão são os autores, contribuidores, direitos autorais, todas as informações, aliás, deixa eu até ver se eu consigo mostrar aqui, vou pegar essa notícia e eu vou clicar em edição, quem são os autores, quem são os colaboradores, por exemplo, quem editou, da onde vem essa informação, você poderia colocar aqui, corporate 2021, meu grande portal de notícias e por aí vai, vamos voltar, você tem um histórico de conteúdo que eu mostrei quem mexeu, o que, quando, onde, por quê, a participação dos usuários, comentários, cons, sem moderação e de novo, daqui é tudo sem instalação de mais nada além do que vem já com o Plone. e como eu melhoro o Plone, como eu coloco novas funcionalidades, o que, por exemplo, eu costumo fazer nos projetos. Primeira coisa é assim, para, quando você chega a um volume de conteúdo muito maior, eu trabalho com um sistema de busca, um servidor de busca chamado Elasticsearch, e aí nós temos um pacote chamado collective.elastic.clone, é um add-on que pega toda a parte de busca e indexação e move para esse servidor externo. Além disso, autenticação, uso o Pass Plugin automatic para você autenticar os usuários contra Facebook, GitHub, Google, uma coisa super comum para a intranet, se você tem uma intranet que usa e a sua empresa usa a solução do Google, esse é um plugin que resolve o seu problema, porque você pode falar, olha, eu quero autenticação contra os usuários, com usuários autentificando no Google para o domínio, por exemplo, em index.com. Gestão de capas, fazer capas com blocos, são coisas mais bonitas, você vai ter Mosaic e você tem o Collective Cover, Collective Cover que é usado no Brasil Gov, no Gov.br e em vários outros sites. regras de conteúdo, eu pessoalmente tenho uma que eu adoro que é o Content Rules Slack, se vocês conhecem Slack, aquela ferramenta de comunicação interna, a gente usava muito isso na Pendect, que é assim, toda vez que algum usuário novo se registrava no site e recebia uma mensagem, toda vez que alguém colocava uma notícia para ser revisada, publicava lá no Slack e por aí vai. Tem o Content Rules Group By Date para criar estrutura de ano, mês, dia ou só ano, mês. Você tem o Collective. e FTTT, que é uma forma de você automatizar, por exemplo, toda vez que um conteúdo é publicado, eu quero que você fale com esse serviço e FTTT e esse serviço vai te mandar, vai mandar, fazer integração com o Tweet, Telegram, Facebook, publica no Reddit, o que quer que você seja, onde quer que você queira colocar. então são formas de você automatizar o seu site. Isso, para mim, é importante quando coloco uma... Lembrando, distribuição de conteúdo é tudo nesse momento. Então, assim, saiu uma notícia nova, eu já aviso meus usuários onde quer que eles estejam. Além disso, algumas soluções que precisam ser desenvolvidas, a Pendect vai fazer a liberação do código-fonte de algumas delas nas próximas semanas. Uma delas é fazer o autoguinhamento automático, então automárico, automático, usando o DBpedia. DBpedia é um serviço que pega os dados da Wikipedia e estrutura eles. Então, quando você procura lá por Plone, ele fala, olha, o Plone é um software, ele está nessa versão, isso, aquilo, aquilo, outro. E a ideia na Pendect que a gente usava era, por exemplo, o Juan, que é um grande pentributor, um uruguaio, uruguaio brasileiro, também radicado em Berlim, ele publicava uma notícia que mencionava, por exemplo, futebol uruguai, falava do Penharó. Na hora que ele submetia isso, um processo dentro do Plone ia, falava com a DBpedia, falava, olha, tenta identificar as entidades aqui. Aí o DBpedia falava, ó, tem aqui uma referência ao time de futebol Penharó. E a gente já fazia o tagueamento com o Penharó. Além disso, algumas melhorias para SEO, melhoria para suporte Open Graph, para mostrar imagens mais bonitas, quando o Twitter ou o Facebook vem fazer o trabalho de robô no seu site e pegar a informação, esquema.org para informação, para dados estruturados. além disso, para servidor de imagens sempre trabalhamos com o Tambor. Tambor é uma solução desenvolvida pela Globo.com, pelos colegas da Globo.com, que ele gera versões, escala, tamanhos de imagem, faz o corte no local certo, ele detecta onde está o rosto da pessoa para não cortar a cabeça, ele detecta onde estão os pontos focais, então ele faz o enquadramento certo. e é sempre usar banco de imagens é uma forma de você não ficar reinventando a roda todo o tempo. Era isso que eu tinha para dizer. Primeiro, muito obrigado, eu espero que vocês, se tiverem qualquer dúvida, me procurem, Erico F. no Twitter, no GitHub, meu e-mail da Fundação Plone, ericof.plone.org, se tiverem qualquer questão com relação a Plone em português, me mandem uma mensagem, posso ajudar com todo prazer. E aqui está o link para esses slides, e eu espero que vocês aproveitem o resto do World Plone Day. Uma observação, eu falei só de Plone 5 aqui, porque a versão atual, com o Plone 6, muitas dessas coisas vão ficar ainda melhores, vale a pena dar uma olhada na minha apresentação sobre Plone 6 em português. novamente, muito obrigado, aproveitem o World Plone Day 2021.